Passos Comerciais, Rádio Indoor, Som Ambiente, ligue já, 925-455-896, a Rádio Mira em todo lugar, www.radiomira.pt Na Mira dos Ministros, na Rádio Mira, tratar de Mira sem tabus, na Mira dos Ministros, com o Ministro Jorge Ribeiro. Boa noite, Mira. Boa tarde, bom dia, conforme o local onde nos estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, nesta noite de quinta-feira, exatamente, quinta-feira, com um especial na Mira dos Ministros. E, antes de mais, espero que tenham passado um bom dia, porque amanhã já há carnaval cá pelos lados de Mira. Estamos um bocadinho atrasados, mas isso já é costume do programa na Mira dos Ministros. Vamos lá ver então se as coisas vão por aqui, nesta meia hora, nestes 30 minutos, tratar a Mira. Ora, boa noite então, bom dia, boa tarde, mais uma vez, a quem está por aí, quem nos segue a partir do site oficial da Rádio Mira, boa noite também. E, do outro lado da linha, Algures, pelo Algarve, tenho já o nosso Ministro. Boa noite, Jornal Ribeiro. Boa noite, Jorge. Como é que faz? Pois, olha, diz-me uma coisa, não conseguimos começar um programa há horas, não é? Exatamente, mas hoje se calhar não foi bem nossa culpa, mas é mesmo assim. Pronto, já é carnaval, ninguém leva a mal. Ó Sr. Ministro, já há uns tempos que não está por cá, uns tempos que não há programa na Mira dos Ministros, hoje temos por cá um especial na Mira dos Ministros. Eu sei que é complicado, e para mais ainda, com o bom tempo que faz aí por estes lados, mais complicado se torna, não é assim? Sim, é que está um bocado difícil. Olha, eu neste momento estou na Praia dos Olhos Águas, estou a bronzear, estou sentado na cadeira, estou em Litão, estou em Litão, mas com calções. Aqui não é muito propício para fazer nudismo. e posso-me perguntar assim, estamos aí que consegues bronzear. Aqui é a Praia dos Olhos Águas, à noite tem holofotes, e dá, acertem-me por creme e tudo. Olha, vou tentar falar sem destaque ao Garbio, porque espero que ainda não tenha perdido o destaque da Gandra. E, ao que tudo parece, as comunicações hoje estão mesmo um bocadinho menos conseguidas, porque toda a tarde as chamadas têm caído. Vamos ver se o nosso ministro não se aleijou por lá. Vamos ver se ele não se aleijou por lá. Sr. Ministro, aleijou-se. Não. É que parece que a chamada caiu, não é? Novamente. Novamente, agora em direto, porque já tinha caído antes. Vamos ver se não cai mais vezes. Os nossos ouvintes estão por lá, deixem-me-nos cumprimentar, está bem? Boa noite por lá, por ao André, por ao Júlio, para a Maria Pásco Simões, que nos escuta desde Lisboa, e para muitos já lá estão, portanto, se quiserem dar a vossa opinião. Olha, Johnny, então como é que estão as coisas aí pelo Algarve? Não sei se a chamada caiu, se foi o meu pavilhão auricular que cargou no touchscreen do telemóvel, ou se foi a câmara de mira ou até tu, que me pagam aí as contas do telefone, da PP ou da... Aqui o Algarve, olha, está sol, está favorável. Aqui o Algarve, no fundo, é igual a mira. Tem ovelhas, tem ovelhas, tem ovelhas de comboios. Em mira nem há comboios nem num raio de 20 quilómetros, quanto mais na areia que mais. Tem pessoas que bebem minis às 10 da manhã, como em mira, mas em mira aí são ministros, aqui são ralés. Talvez haja racismo aqui, eu não tenho nada aqui a escolher, a virar caixão de polígios para ver se encontro. E talvez, olha, eu estou na verdade, ainda não vi, mas vi um bocadinho disto na Ásia, um bocadinho só. Sim, mas olha, aos ministros, já lá vamos, já lá vamos a esse palavrão feio, porque entretanto, estou a ver que o ministro já pôs por aí uma imagem, não sei se já chegou aí ou não. Já a vi, já, é aqui a minha tatuagem, à direita. Não, estou a ver a imagem do centro, umas ovelhas, umas vacas, isso é aí no Algarve, não? O Algarve, já ouvi falar, tem umas páias, quase que a ver. Por acaso, na realidade, estava eu a dizer que estou numa, estou aqui nos olhos d'água, a apanhar os holofotos, a apanhar a luz dos holofotos, qualquer dia estou preto. Ah, espera aí, este programa está a ser gravado pós-marega ou antes? É que eu, se calhar tenho que dizer que estou a ficar com a pele da cor que fica configurada após ficar várias horas ao sol. Posso fazer que estou a ficar assim um bocado preto de pele, ou não? Não, mas pode... Isto é em direto ou foi gravado o programa? Não, não, estamos em direto. 22 horas, 12 minutos, de quinta-feira, 20 de fevereiro, precisamente a este momento. Ah, estamos em direto. Olha, só tens é que me avisar quantas horas estiveste ao sol, que é para eu ter cuidado, não estar tantas. Porque senão... Quantas horas, o quê? Que estiveste ao sol, para ficares assim dessa cor. Olha, hoje estive das duas às quatro. Ah, isso é pouca coisa. Estavam lá umas duas nuas, e também vinha lá uns mirones. A coisa imagina aqui é o comboio da Praia do Barril, que depois vai dar à Praia do Homem Novo. É um comboiozinho que vai na areia, por aí fora. Ah, estou a ver. Mas isso é coisa só para ministros, ou qualquer um pode ir? É mais para sérios, não é? Eu sou ministro e na jovem. Tenho patinhas para caminhar, não preciso ir para a praia. Comboio, faço um quilometrezinho, que é necessário até... Estás a ver aí a minha tatuagem que eu vejo aqui no Algarve? Estou a ver, nas costas, não é? Claro, ministro. Ah, exato, ministro. Mas é que está perfeita. É mesmo a ministro. É mesmo a ministro, sem dúvida. Não, eu também estou a tatuador dos ministros, não é? Não vou a tatuador dos fracos. Acredito que sim, pronto, já está bem. Olha, e agora parece que apareceu por aí uma imagem da praia. Qual é essa praia? Não é a praia de mira? Eu aqui não só estou a ver um comboio. Ah, exatamente. Então, pois, é que a imagem... Sr. Ministro, as coisas são sofisticadas. A imagem ia de comboio. Portanto, demorou um bocadinho mais a chegar aí. Demorou, demorou, sim. Está bem. Olha, é a praia do Barril. Então, em pleno fevereiro, a pessoa já apanha a sol. É possível. Chama-se turismo todo o ano. Não sei se aí também... Não, não sei se aí chegou esse conceito. Aqui é turismo todo o ano. É o slogan, é o slogan. É o slogan que se utiliza aí, não é? Turismo todo o ano. É o slogan, não é? Ah, ok. Então, mas esta fotografia tem muitos meses? Foi no verão passado ou foi agora a próxima? Não, isto foi em fevereiros. Mais ou menos em fevereiros, com o F, enfim. Mais ou menos na época dos dias dos namorados, mais ou menos. Olha, também deixa-me dizer-te que estou aqui na Praia dos Olhos Água a apanhar-se os holofotes, que são uns, artificial, e estou aqui a pagar 15 euros por meio litro de sangria. Portanto, turismo todo o ano, mas paga-se. Só que estou à espera de ir embora daqui com o café fechado, que depois é necessário me pregar os copos. Vou levar os copos para cá. Ah, ok. Olha, vai aparecer aí uma imagem, mas esta imagem apanhou boleia, com o comboio, não tem nada a ver. Portanto, ela já vai desaparecer. Olha, deixa-me cumprimentar o João Pedro Oliveira, que envia as boas noites à Rádio Mira e ao Sr. Ministro. Com certeza que também já tinha saudades por causa do Sr. Ministro. Assim como ao Joaquim Silva, da X-Rádio e da Matosinhos TV, que envia as boas noites à Rádio Mira também. Boa noite para o Sr. Ministro. Em ambos, tanto ao João Pedro como ao Joaquim Silva, obrigado pela parte que me toca. Pronto, tenho dito. Sr. Ministro, temos os números da semana, já chegaram aí no comboio, não? Temos os números da semana e temos meia hora para fazer problema. Cinco minutos já foi engolhar. Portanto, vou lá ver. É natural. Olha, os números da semana já estão aqui. Passaste pela imagem daquelas pessoas que têm 95% de votos. Pois, mas essa apanhou a boleia no comboio, não era para ir, não? Não era para ir, não era para ir, não era para ir. Era a Câmara da Coreia. Exato. Aí não era agora? Não, não era agora, não. Primeiro eram os números. Os números da semana, então. Da semana, que foram vários meses, não é? Repara que, desde que saí daí, o canteiro, o canteiro da barrinha da Praia de Mira, tem mesurado, nunca mais o descaro. Portanto, tem acontecido muitas coisas. Tem acontecido muitas coisas, mas, por exemplo, no Centro de Saúde de Mira, não se atendem telefones. É uma situação que é complicada. É um ato de levantar o escutador, não é? E depois dizer, estou, fala do Centro de Saúde de Mira, não pode ser útil. Portanto, é uma situação que já é um grau de complexidade e no Centro de Mira não se usa muito. Portanto, nos últimos tempos, no Centro de Mira, não atendem chamadas. Ligas para lá, há descrição, tem cerca, tem cerca, tem, 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 não é? Mas que há muito fundo, está? Mas em... Não deve ser eu, devem ser os nossos ouvintes. Olha, está aqui o João Pedro Oliveira que diz, nos olhos da água, nos olhos da fervença. Os olhos da fervença. Olha, não fica atrás. Não fica. Olha que não. De noite e tudo, não fica atrás. Então vamos lá, as pessoas que não dormem de noite. Pronto. Mais um número desta semana. Pessoas que nem dormem de noite com o barulho das máquinas ao obrar na constração da Etar nas coxadas. 234 pessoas. Já pá, desde que se foi iniciada a constração da Etar, que agora finalmente vai filtrar a poveridão que vem do Catanhedo, tem o senador. As máquinas fazem muito barulho e tem sido construídas 24 horas por dia, tipo o hospital da cima. E os moradores à volta não têm conseguido dormir. Aquilo fica na fronteira com Mira. Qual é a terra de Mira mais perto das coxadas? Perguntas bem, perguntas bem. Mas eu, sabes que, geograficamente é só aqui à Avenida 25 de Abril. Aquela que tem a calçada toda fraquinha, não é? Bom, se o Ministro diz, eu deixei de andar de bicicleta na calçada. Então, o que é que eu disse? Deixei de andar de bicicleta na calçada. Aquilo nem com carinho de ideia aguenta. Olha, o João Pedro Oliveira, estás-me a chamar a guarda, o Joaquim Oliveira diz, o João Pedro Oliveira diz que é a Irmida, portanto, deve ser. Muito bem, é a Irmida, sim senhor. Olha, não me estava a lembrar, porque aqui no Algarve, olha, havia a missão dos limites territoriais, mas sim, a Irmida, sem dúvida. Portanto, são 234 habitantes da Irmida. É plural, não é? Não está a conseguir dormir. E o que é que temos mais? Temos crénios e caveiras roubadas de cemitérios por 6 cedo nos últimos dias, zero. Em dezembro, houve um senhor que estava a dormir, não sei se... Opa, dormia lá, não é? Portanto, era uma pessoa que estava na 3 e 6, ou na 3 e 6, que roubou umas caveiras, uns crénios, no cemitério de Santo André de Varros. Mas que não era do 6? Mas ele era, porque ele dormia lá. Ele estava lá no 6 a dormir, portanto, quero lá saber se o homem era indiano ou se era da Austrália, era do 6, é assim que a imprensa tem que tratar. Homem do residente no 6 roubou caveiras. Mas houve aí um provincianismo primário, para o que há, há 6, não é? Que não conseguiu ultrapassar a situação, ficam melindrados de dizerem que alguém terá feito isso. Vamos lá, a mesma coisa. Há dois quilómetros e hoje um senhor aí empurrou uma cómoda contra a mulher, saí na FICA e tudo, e a mulher morreu. Eu não me sinto causado, por isso, pá. Então, isso é violência doméstica e tal, mas eu moro a dois quilómetros do homem, na zona do homem, mas não sinto fazendo parte dele. Porque se é sem abrigo. Doente psiquiátrico. Estava a dormir numa casa abandonada no 6. Se, em vez de ter roubado umas caveiras, coitado, olha, é doente e me está sempre retado, se me tivesse encontrado, se tem nascido e se tivesse beijado e benzido por água venta, por Marcelo de Belo Sudo, aí as elites do 6 iriam a correr a dizer sim senhor, este homem dorme ali, uma casa abandonada, do mesmo estilo que vai ser a nova casa de Andresa, e é que fecho. Hipocrisia ainda não tem limites. Depois, estamos aqui, os piores 12% de municípios em termos de pagamento, mira, em termos de pagamento, mira é um deles. Este português está ao nível da... 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 daquele panfleto que saiu agora no Natal, em que... daquele panfleto tipo do... do ministro do nazismo, do alemão, o Godon. Sim. Sim, em que se explica é aquele foguete informativo da Câmara. Então, no final, deram... deram a oportunidade ao MAR e ao PS de falarem. Então, estou trazendo ipses verdes do comunicado do PS. Que mira é um dos piores 12% de municípios em termos de pagamento. Isto, a transformação significa que mira é um dos conselhos mais caloteiros. Pronto. Paga o mal. Depois, o que é que temos mais aqui? Quando quiseres interromper, olha, diz qualquer coisa. Não, não. Estou a ouvir-te muito atentamente. Temos que andar. Temos que andar. Temos que andar. Então, ainda do mesmo comunicado do PS, lá no panfleto do Goebbels, da Câmara do PSD, o lugar de mira na lista dos piores municípios de a Gerar-Seitas. Portanto, mira é o 18º município. 100% de 50%. Mais fraco. Exatamente. E lá voltou a cair a chamada. Mas nós somos teimosos, por isso vamos, então, continuar a manter o nosso ministro em linha. Espero que ele... É antiga mesmo. É mesmo, é mesmo. Isto hoje está terrível. Mas pronto, vamos continuando. Nós somos mais teimosos. Olha, ó ministro, deixe-me só interrompê-lo aqui, porque o João Pedro Oliveira diz que... Diz que... É ele que diz, é ele que escreve. O Rogério Guimar até ficava todo contente, e não só com o barulho das máquinas, na construção da Etar. É agora para fevereiro, não esquecer. Estamos à espera, senhor ministro. Vai começar agora em fevereiro? É o que o João Pedro diz? Agora é que os habitantes não dormem mesmo. Atenção, com o mês de fevereiro, atenção, com o mês de fevereiro, tem 29 dias este ano, portanto, ainda há mais uns diazinhos. Vocês vão fazer piada fácil, deve ser lá para dia 29, a 30. 30 de fevereiro, exatamente. Olha, cópias do tema de Carnaval de Lollé, o que é isto? É, o tema do Carnaval, vamos ver rápido, o tema do Carnaval de Lollé é o cinema, e o tema do Carnaval de Lollé também é. Quem compriu quem, é para se virão. Mas é só no Carnaval? É só no Carnaval? É. Ah, e o cinema é só no Carnaval? Eu pensei que fosse todo o ano. Também fosse o quê? Pensei que o cinema fosse todo o ano, não fosse só no Carnaval. E cara, acho que agora não consigo ouvir o que é de cesta máscara do Coronavírus. Pronto, eu vou repetir mais calmamente, está bem? Não há problema nenhum. Sim, diz. Eu pensei que cinema fosse o ano inteiro, não fosse só no Carnaval. Cinema que fosse o ano inteiro? Oh, coitado, e mira, cuidado, cinema precisa de glicínios, há a ver, são vidas. Adiante. Relvados sintéticos, e mira? Continuamos com um, continuamos com um, mas agora, quando sair aqui o problema dos Coronavírus, vão enviar charters chineses para construir os elevados municípios do Seix, e daquele clube que eu tenho entrevista aí contigo, não foi capaz de ganhar o Seix, porque não faço o mesmo. Não vão conseguir, aliás, vão conseguir construir os elevados sintéticos com a mão de obra chinesa numa semana. Estamos só à espera do Coronavírus passar. Então, Coronavírus no Conselho de Mira, está indeterminado, havíamos umas crianças que estavam no segundo em dezembro, também já ouvi dizer que tinha lá umas em fevereiro de 2017. Estão de quarentena ainda, e está tudo em pau-brota. Em fevereiro de 2017 estiveram no meu filho. Portanto, os pais aí nessas escolas, não sei se é na Pai de Mira, estão ainda com receio que o Coronavírus esteja por aí na escola. Olá, tu. Em dezembro. Para o em dezembro. Bem, mirense, nas redes sociais que abordam o tema Marega, para passarem a imagem de serem fofinhos de tolerantes e boas pessoas. Para cerca de sete. Tantos. Tantos. Eu penso que seria mais, mas consegui apanhar pelo menos sete. Pessoas assim, um bocado ariscas, fracas, fracas e conflituosas e de espinha de orçal duvidosa. Mas, agora com o tema de Marega, fazem-se passar por fofinhos e tolerantes. Preciso mostrar que não sou racista. Quem não manifestar que não é, quase que passa a ser. Eu não tenho que estar a manifestar nada, porque não é questão, não é assunto. para mim isto não é sequer muitos assuntos. Bem, o que é que há mais? Olha, já vamos prosseguir, deixa-me só dar as boas-noites também à Alice Neto, que pergunta se já chegou a mira ao vírus. O que a gente sabe, não, pois não. Já chegou a mira ao vírus? Sim, está a perguntar se o vírus já chegou a mira. Eu não tenho as crianças em dezembro na China e então pode ser que ainda esteja a ouvir e ainda esteja a encobar. Ok, vamos esperar que não. Vamos esperar que não. Olha, antes de passarmos à imagem seguinte, deixa-me só cumprimentar aqui o Jorge Rico da sapataria Celino da Praia de Mira que nos está a seguir desde o Porto. Portanto, boa noite, meu caro amigo Jorge Rico de sapataria Celino na Praia de Mira. Obrigado por estar aí na nossa companhia também. Um grande abraço até ao Porto. Sr. Ministro, a imagem que se segue eu já lá devia ter, pois, porque daqui até ao Algarve ela demora um pouquinho a lá chegar, acredito que sim, mas, entretanto, o tempo por aí para o Carnaval vai estar bom, menos bom, vai chover ou não? Sol, sol a cortar. Vai dar a licão? Os dias de Carnaval, domingo e terça. Mas acho que vou trabalhar, ai, não trabalho, estou de férias aqui, pá, caralho, agora estava aqui a trabalhar no Carnaval, só vou ficar aqui, caralho. Não, aliás, eu estou de férias aqui e recebi uma proposta para uma IPSS em Mira para ganhar menos, atenção, para ganhar menos do que o meu patrão paga aqui para estar de férias. e está quase tudo já a linha d'água. O meu pai conhece o presidente do IPSS, eu só tenho que ir lá lamber o orifício onde o senhor desfeca, tenho que lamber aquilo bem lambido, eu espero que seja que ele tenha uma colostomia, porque é um sítio mais agradável para que lamber do que se fosse um sítio normal e, como o meu pai conhece o presidente da IPSS, eu vou lá lamber o orifício onde ele seca, tenho grandes possibilidades de trabalhar para a Mira para a semana. Ah, ok. É isso ou cortá-los rentes. Está bem. Eu já estou para decidir. Está bem, então vê lá o que é que decides. O que é que fica melhor, não é? Tu me sabias que funciona assim no curso de Mira? Chama-se Cunha. Já ouvi-te falar? É pá, conheço alguns Cunhas, sim, conheço. António Cunha, José Cunha, Também eu no Cunhal. Também eu no Cunhal. Ministro, o que é que temos aí nessa imagem? Pronto, aqui temos o senhor, um vereador da Câmara Municipal de Montemort, aqueles tipos cuja vida foi sempre lamber a orifícios de educação, e o senhor que percebe muitas águas, como é óbvio, o Montego, o Montego não, o Conselho de Montemort desde quando é lagado por água, portanto, igualmente, portanto. E ele vai tornar-se agora o presidente, o presidente das águas de Baixo-Mondedo e de Andra, que é a empresa que vai conseguir a água para os três conselhos, Sor, Montemor e Miriam. Ora, ele vai ganhar o salário de um presidente da Câmara. Portanto, três conselhos, quatro presidentes da Câmara. Muito bonito. Até o ministro Jónio Ribeiro não conseguiu uma cunha para isto? Eu percebo tantas águas. Aliás, eu sim, eu percebo tantas águas, como eu percebo da cultura feijão frado. É igual, estamos os dois mais ou menos. Só que, não sei, não me prestam esses serviços. Bem, esses serviços de lamber orifícios de desecação ou de desjeção, E então, o que é que vamos ter nos próximos tempos? Vamos ter fatura de água e Miriam mais alta e com a mesma qualidade de água, amarelona e entregável. Mas, atenção, o Miriam se quiser, tem sempre a opção de retirar o contador. Como havia aí uma casa na Praia de Miriam de um presidente de Júnior e tiras o contador, e não pagas. Não há aquela discussão dos 6% de IVA de eletricidade. Não, tiras o contador. Agora está a perder tempo com o IVA de água. Está bem, é uma sugestão, não sei se é uma boa sugestão, mas não deixa de ser uma sugestão. E já agora estamos a falar em água. Como é que é a água aí pelo Algarve? Epá, agora vamos aqui dar uma palmatória. A água do Algarve também ninguém a bebe aqui. A da terneira ninguém a bebe. E mais. E tantos da terra não fazem milagre. Aqui, as das engraçadas que eu vejo nas mesas é Pernacov e Luz. E quando nós estamos aí no centro do país pedimos um garrafão de Mão Chico até ficamos contentos. A água de Mão Chico é cara. A água de Mão Chico é Pernacov e Luz. A água da terneira é tu. É o nível de Mão Chico Mas atenção não estou a falar eu também não conheço toda a água do Algarve, não é? Exatamente. É água boa isto é água boa para regar os campos de Mão Chico e pouco mais. Olha, já deve ter aí uma outra imagem agora só quero ler aqui o comentário do João Pedro Oliveira que eu quis dizer que o secretário do Estado português disse que para fevereiro já haveria datas para começar a etar e disse estamos à espera. Pois, então vamos esperando. Essa imagem aí quer dizer realmente o que é Sr. Ministro? Olha, tu tens isto o programa está a ser partilhado na naquele site pouco influente mira para a Fagandarese não não mas posso fazer já posso fazer que eu não consigo ver os comentários Ah, é no 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 grupo da Rádio Mira mas eu vou já vou já imediatamente partilhar Ah, já está aqui o senhor partilhou o senhor o senhor chamado João Pedro Oliveira Ah já agora quer ver se me deixam partilhar a mim também isto nunca se sabe não é? Epá, eu estou aqui mesmo com a mão na massa podes partilhar que eu nunca sei Pronto já já está partilhado portanto parabéns ao novo líder isto quer dizer o quê? Vamos prosseguir então? Ah portanto no outro dia já aqui há tardado aos dias houve umas eleições em mira democráticas democráticas em que foi eleito o líder da Conselha de Mira e foi eleito com 25% de nós não me faz lembrar de o regime que vai ocorrer nós o menino o menino unanimidade sério não é aqui obrigado o que é que eu quero dizer com isto? é por isso que estamos por cá ao nível da Coreia Ah sim senhor então mas entretanto há por aqui outra imagem que eu já devia ter metido mas ela vai chegar aí com certeza entretanto eu estou curioso e os nossos ouvintes também de saber quando é que temos uma emissão na mira dos ministros aqui em estúdio com o ministro em estúdio com as minhas ventas com o ministro em estúdio Ah com as minhas ventas isto aí opa então com as minhas tromas eu utilizo aqui a palavra quando eu tenho aqui o tempo que está um bocado tristes e pronto vou ficar tromas hoje eles não me percebem muito bem é uma é uma expressão que eles aqui não usam muito ou se calhar faz-se que não entendem que é para não te insultarem não é? Pois humm oh desculpa Ana Hilda você está de tromas ela está capaz de estar um bocado triste mas não se vai a tanaviar não está triste ao ponto de que o tanaviar então estamos aqui quando é que vamos ter o programa opa olha não sei lá para o inverno que vem isto é tão bomba então houve um jantar em vida no restaurante em que foi um jantar do PS praticamente foi um ressuscitado dos mortos já li algumas fotos e é o equivalente ao PSD fazer um jantar em homenagear o que está a pinta ou os mares repites ou os mares carecos ou os 15 menes pá o PS neste momento não está no poder e as pessoas sabem que apoiar o PS não é garantia ainda de emprego e portanto o candidato do PS foi-te apresentar e fez-me mostrar se está está vivo está vivo e quer conquistar e talvez já começou a prometer a me prometer alguns empregos e se tu empregos em mira me falta ainda agora a colombofilia vai se transferir para a incubadora já se transferiu já se transferiu para o Oceanário e para o AIBAP tem vários nomes tem vários nomes incubador AIBAP no Oceanário para pessoas que não foram de mira e esta parte mantinha usada hoje no programa é o que é a AIBAP vai para um matacão tipo um mono enorme construído com o nosso dinheiro e o que está assim no meio de mira e que não está para nada é enorme e gasta luz gasta luz e para limpar aquilo ui ui empregado as limpezas a 6 e 7 horas a hora e então para rentabilizar o espaço para aquilo não ter que ser demolido olha arrendam aquilo à Federação Portuguesa de Pombos bem aí vão para lá certas pessoas trabalhar certas pessoas então o que é que temos aqui não sei diga-me o Ministro opa estava aqui a ler o manifesto da propaganda da PSC o que é que é o panclete o que é que se anda a fazer e o que é que se fez entendo e diria e até pá tudo aqui isto é século não sei quantos milhares é que estarão lida esta página do surf no crowd surf sem multidão e o município que investiu 100 mil euros às ações de dinheiro para difundir o conceito de que é possível fazer surf sem mira sem estar junto à multidão isto é o equivalente à aquele ouvinte de música que gosta dos arcade fire porque só ele a conhece mas depois quando se torna na estreme ele deixa de gostar portanto vamos lá de uma coisa está no investimento em mil se pode divulgar que se faz surf sem sem multidão em mira é a mesma coisa que se chama a multidão para mira não sei se dá para atingir aqui a situação o que é que há mais olha antes de passar à imagem seguinte tenho aqui o João Pedro Oliveira que diz o senhor ministro está no Algarve na praia não sabia vir para a praia da bandeira azul tomar umas banhadas em mira pois deve ser a única de país com bandeira azul não há em mais há em mais pelo menos é a única com mais anos consecutivos com mais anos exatamente a gente sabe quais são os critérios de atribuição e quais são os corredores imedos para atribuir quem não quer saber pode viver no mundo da fantasia eu sei como é que funciona bem vamos então aqui ao canteiro esse canteiro está um bocadinho desatualizado senhor ministro está era uma forma de lançar um reto para a população como é que estava o canteiro e as pessoas até podiam tirar fotos ao lado do canteiro selfies para mostrar que o canteiro está vivo repara que desde que eu saí daí o canteiro começou a mudar começou a ficar bom começou a ficar a crescer começou a a ficar bem tratado olha posso dizer que há 4 dias atrás estava impecável tip top impecável deixaram de haver há 4 dias atrás de lá para cá não sei claro deixaram de haver pessoas que iam de propósito eu arrumaria mesmo bater contra os pintos danificar os próprios carros de propósito isso é que eles são danados é mesmo é mesmo digam como é que está o canteiro que eu não tenho tido mais notícias neles não está bonito está bonito está bonito e aliás para quem quiser vir ver o carnaval já no domingo à praia de mira pode justificar precisamente aquilo que eu estou a dizer senhor ministro 22 horas 40 minutos estamos mesmo na reta final deste cheirinho sim porque pelo menos por cá as imagens já foram todas não é já chegaram aí todas já menos que tenha falhado alguma olha eu só queria dizer das águas de mira que eu estive a ler lá no teu projeto como é que é possível o capital social ser a dividir por 3 ou o investimento ser a dividir por 3 por 5 por 3 concelhos quando o Montemor tem muito mais população ou seja o mira está a suportar a população do Montemor pensem um pouco no assunto e vejam a vida não era a dividir por 3 era a dividir proporcionalmente pelo peso de cada município e ainda não tem mesmo peso que Montemor mas isto são as águas de mira também não vou estar aqui a dar uma de André Ventura portanto um tipo inteligente que gosta de superfato para ganhar o voto o que eu queria dizer é que eu sei perfeitamente que as águas de mira vão melhorar eu tenho dito na brincadeira que a água vai continuar a mesma a piada é só que a fatura vai aumentar sem a água melhorar ela vai melhorar mais tarde quando é de Mondeiro mas neste momento ainda não mais assuntos olha o fecho vai fazer no seu campeonato foi eliminado agora na meia final da taça pelo Feistadeira não pelo Feistadeira não pelo XAM que é uma super equipa retificar a informação de que no campeonato em Natal quando se é campeão da Tierra Alcunda pode-se concorrer para ser campeão de Portugal não sei se já fez isso e fomos jogar a Fara do Alentejo no Conselho de Cuba é uma retificação tem que parecer de me ouvir aí qualquer coisa por isso que não que no Natal não se produzi mais perdido pode ser campeão de Portugal e jogar na final em Lisboa esteja um tema mais para falar Tenho a dizer que isto hoje foi só um cheirinho que o Ministro vai voltar em breve Talvez noutro formato ou não mas portanto como tem por aí umas cunhas e tal pode ser que volte por cá em breve Sim e já agora sobre a autonave dizer só porque as pessoas estão interessadas na minha opinião tal como estão interessadas nesses outros eu estou muito interessado não tu estás interessado na minha estou muito interessado acredito dizer apenas porque toda a gente tem certezas há poucas mas há algumas certezas há pessoas que estão em fase terminal que estão conscientes e cuja análise máxima da ciência neste momento não consegue dirimir a dor e há pessoas que não se vejam continuar a viver porque façam o que quiserem com elas estou-me marindando Exato olha ao Sr. Ministro já fomos apanhados o João Pedro Oliveira já nos apanhou não sei como é que vamos descalçar esta bota ele diz que o Sr. Ministro hoje não picou o cartão não está presente na Rádio Mira queremos explicações já fomos apanhados já não posso fazer nada já não posso assinar aqui o livro de ponto por dia temos que trabalhar à distância trabalhar à distância e vou ganhar olha isto é como os deputados que não põem os pés no Parlamento posso ganhar a mesma ou ganhas o dobro daquilo que ganhavas garantidamente sim exatamente já não é mau não ó João Pedro essa foi boa gostei dessa um grande abraço penso que o João Pedro nos está a escutar desde a Suíça em Lusânia mais propriamente se não estou enganado sim eu acho que faltou a imagem dos Checos Nóres a atender a ligar para o Centro de Saúde de Mira pois possivelmente não vou ter que utilizar noutras noutras plataformas noutras plataformas pois é o Centro de Saúde de Mira só vai acordar para o mundo quando for o Checos Nóres a ligar quando o Checos Nóres liga as coisas ficam mais sérias está lá está lá já deve estar a chegar por aí sabes que o comboio é lento e então elas demoram um pouquinho a chegar por aí sim mas está sem dúvida alguma quer dizer que o Ministro amanhã ao contrário dos outros dias vai estar de folga não é? é bem portanto estou de sérias a olhar mas não vou estar disponível no Carnaval para foliar portanto não vou estar disponível vou estar a ministrar a ministrar acho muito bem está aí a imagem já chegou aí o comboio já largou não? não agora estou a ver a minha tatuagem aí está Checos Nóres a telefonar para o centro de saúde de Mira exigir exigir que até não eu já estive num centro de saúde a pessoa de trabalhar porque eu não trabalho não é? eu vivo da vida e da fotossíntese e estive num centro de saúde de Coimbra de bolos dos bolos e pá e o telefone atende isso ai que não não se atendia para que a ver eu agora li para o centro de saúde a dizer assim olha são nove da manhã eu tinha aí-me a consultar às duas e já não vou para que a gente não atende são coisas que na minha cabeça mas isso em Mira não sei como é pronto em Mira não sei bem mais temos mais alguma coisa? não por hoje é tudo senhor ministro por hoje é tudo foi só mesmo um cheirinho para matar saudades foi só um cheirinho exatamente dizer que não foi feito no domingo porque ninguém é carregal exatamente exatamente portanto antecipámos por cá o cheirinho e com certeza que muito em breve os nossos ouvintes vão ter novidades do ministro do ministro Jónio Ribeiro dos outros não sei não é? pois quanto mais não seja à distância também se pode fazer este programa este e outros não é? assim a vontade esteja dentro do senhor ministro e essa está lá quando forem uns domingos que eu esteja estou de férias há dois tipos de férias estou de férias de folga e há férias mesmo férias quando eu estiver de férias de folga aos domingos eu posso dizer que faça o programa está bem? ou melhor quando estiveres de folga das férias de folga das férias muito bem é isso mesmo ok quando eu estiver de folga das férias que não vai acontecer agora sábado domingo e segunda faça o programa vamos ver certíssimo Jhonny Ribeiro foi um prazer ter-te de volta por cá sem dúvida alguma continuação então aí de boas férias continuação de boas férias e provavelmente na próxima vez poderás acrescentar acrescentar algo mais à tatuagem não sei tem muito espaço até aos pés tem muito espaço tenho um espaço livre tenho lá no costado tem lá muito espaço até aos pés não há problema nenhum podes ir acrescentar as tatuagens Jhonny Ribeiro um grande abraço desde Mira até ao Algarve boa continuação por aí foi um prazer ter-te por cá novamente repitam e já sabes já sabes o Rádio Mira está sempre ao dispor para então fazermos o entretenimento aqui com os nossos ouvintes está bem? está obrigado a todos e bom caramelo ao Mídia e à Gander obrigadão um grande abraço e para aí também está bem? igualmente tchau obrigado igualmente igualmente não boas férias peço desculpa um abraço amigos ouvintes foi então um cheirinho daquilo que pode vir a ser dentro de alguns dias o regresso do ministro Jhonny Ribeiro espero que tenham gostado pedimos desculpa pelo atraso foram só os minutinhos toda a forma peço para continuarem então na companhia da Rádio Mira a partir do site oficial em www.radiomira.pt quero acrescentar ainda que amanhã a partir das 21 horas teremos em estúdio a fadista Júlia Silva para mais um programa de fado à sexta portanto já sabe não perca a partir das 21 horas amanhã fado à sexta boa noite e então até amanhã Rádio Mira em todo lugar www.radiomira.pt Farmácia Cruz Ferreira Rastreio e consultas de nutrição marque já Glicemia colesterol total pressão arterial peso e estatura EMC e gordura corporal dermocosmética perfumaria nutriacêpticos suplementos Estamos na praia de mira aberto todos os dias com o contato 231471263 Chegou ao sítio certo esta é a sua estação Som do live audiovisuais a lugar de equipamento audiovisual